aqui tem uma quantidade finita de soluções. O que quer dizer que essa equação tem uma quantidade finita de soluções? Quer dizer que existe um valor de n aqui, tal qual esse φ de n vai ser sempre maior que 4. Então, eu não preciso ficar, não tem, essa equação aqui não tem várias soluções, vai ter uma certa quantidade finita, tá? Então, você não precisa se preocupar assim, falar, putz, será que tem infinitas soluções? Eu não calculei todas. Não, vai ter uma quantidade finita de soluções, tá? Entendeu esse pedaço? Pode falar de novo, Douglas, por favor? Não, eu quis dizer que essa equação aqui tem uma quantidade finita de soluções, no sentido que esse n em algum momento, se eu pego qualquer n, o φ de n vai ser maior que 4. Então, eu não preciso calcular valores de n, por exemplo, até, sei lá, 20 milhões, por exemplo. Porque não vai ter, né? Não, inclusive, no grupo eu expliquei isso, vai ter um resultado que é assim, que o φ de n é sempre maior ou igual a raiz quadrada de n sobre 2. Então, isso quer dizer que se o φ de n é 4, ó, se φ de n é 4, então 4 é maior ou igual a raiz de n sobre 2, então 8 é maior ou igual a raiz quadrada de n, então, o n é menor ou igual a 8 ao quadrado. ou seja, n é menor que 64. Então, todas as respostas dessa equação aqui são menores que 64, tá? Então, essa aqui é a observação que eu quis fazer, só para falar para você o seguinte, essa equação aqui não tem infinitas soluções, então você não precisa se preocupar se for um número muito grande, entendeu? Eu não entendi, ficou muito ruim o seu áudio. Pode o quê? Na prova? Alô, eu acho que o áudio, eu não sei por que ficou ruim isso aí. Tá ouvindo? Tô, mas tá dando bastante ruído, tenta falar, que aí eu vou ver se eu ouço. Peraí, peraí, que é o meu óculos que tá ruim, peraí. Tá, vou esperar. Bom, eu vou continuar a solução, começar a solução, tá, isso aqui foi só uma observação extra, eu vou começar a solução, tá, depois, só uma observação extra. Aí, você tenta, na pior das hipóteses, tenta falar no chat, tá? Então, eu quero resolver essa equação, tá, eu quero resolver FI de erro igual a 4, tá? Como que eu faço isso? Tem uma fórmula... Melhorou agora. Que a fórmula de... Oi? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Beleza, não. O que eu tava perguntando é se na prova caísse um FI de N muito grande, muito alto. Ah, não vai cair um FI de N muito grande, isso pode ter certeza. Não faria sentido ele fazer isso. Será que o FI de N igual a 40? Aí, acho que ele não vai fazer isso não, isso aí não vai cair não. Beleza, beleza, pode continuar aí. Tá? Bom, então assim, se N eu escrevo, lembra o termo fundamental da aritmética? Eu posso escrever ele dessa forma. P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 vezes até um certo Pk elevado a K. Tudo bem? Você lembra desse do Teorema Fundamental da Aritmética? Você pode escrever o número 1. E esses P são meus primos, né? São, são primos. Todo mundo é primo aqui, tá? São todos primos. Então a fórmula de Euler diz que FI de N onde N é esse número aqui, FI de N é igual a N vezes 1 menos 1 sobre P1 vezes 1 menos 1 sobre P2 vezes até 1 menos 1 sobre Pk. essa aqui é a fórmula de Euler para calcular a função totiente, a função FI de Euler para qualquer N. Tudo bem com essa fórmula? Essa aqui é a fórmula da observação 18.1 que o professor citou. Eu vi essa fórmula só que eu não entendi muito bem como que surge ela, sabe? Eu não entendi a observação, só não entendi muito bem tipo... Ah, demonstra a ação dela? Como que demonstra? Não, não, de bom, se for uma coisa muito trabalhosa não esquece que eu não quero nem ter dúvida de cabeça agora. Pode mandar bala, pode seguir. Ah, tá, tá. Depois a gente faz... Vamos continuar aqui, mas depois se tiver tempo a gente faz demonstração, tá? Mas primeiro, vamos pensar então, já que a gente ficou com dúvida nessa forma, como aplicar. Então, por exemplo, eu quero calcular... Isso aqui não tem nada a ver com esse problema aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero calcular... Sei lá. FI de 48. Tá? Por algum motivo eu preciso calcular FI de 48. Como que eu faço isso? Bom, 48 não é uma potência perfeita e nem é um número primo. Então, a gente vai primeiro fatorar o 48. O 48 é 16 vezes 3. Então, 48 é 2 elevado à quarta vezes 3. Tudo bem? Então, essa é a fatoração do 48 em fatores primos. Ok? Então, agora a gente vai usar essa fórmula. Então, FI de 48 por essa fórmula aqui é igual ao N que é 48 vezes 1 menos 1 sobre o primeiro primo. O primeiro primo aqui é 2. Então, é 1 sobre 2. Vezes o próximo primo. É 1 menos 1 sobre... O próximo primo é 3. Então, FI de 48 vai ser esse valor aqui. E aí a gente pode fazer só a conta aqui. Então, vai ficar aqui FI de 48 é igual a 48 vezes 1 menos 1.5 é 1.5, tá? 1 menos 1.5 é 1.5 E 1 menos 1.3 é 2.3, tá? Até aí é só a subtração de fração sem problema aí, né? Aí você vai então FI de 48 é igual a 48 vezes 2 e aqui embaixo 6, né? então FI de 48 é igual a 48 dividido por 6 vai dar 8 vezes 2 é igual a 16. Tá? Aqui 48 dividido por 6 é isso aqui, né? Então usando essa fórmula aqui eu calculei o FI de 48 e concluí que FI de 48 é 16 Entendeu como aplica essa fórmula? Entendi sim pode continuar Tá precisa de mais algum exemplo? Quer eu calcule outro valor por exemplo? Então nesse é só que eu posso dar essa fórmula pra fazer aquele bang lá do G4 lá? Pode e na verdade não pode mas você deve então o que acontece eu vou escrever o N nessa forma tá? Vou escrever o N como esse produto de números primos né? pelo teorema fundamental da aritmética eu sei então que FI de N é isso aqui FI de N é isso aqui mas isso aqui é 4 eu posso até escrever isso aqui vamos até pegar esses resultados aqui vamos reescrever eles melhores 1 menos 1 sobre P é igual a P 1 menos 1 sobre P1 tudo bem isso aqui? aqui eu peguei a fracção aqui é 1 sobre 1 menos 1 sobre P fiz o MMC aqui dos denominadores entendi tudo bem então esse aqui é esse esse aqui vai ficar a mesma coisa P2 menos 1 sobre P2 aqui e aqui é Pk menos 1 sobre Pk isso aqui é igual a 4 ok então o que acontece eu fiz essa conta aqui então esse produto de frações aqui vai ser o que? vai ser EN deixa eu jogar aqui pra baixo vai ser EN menos 1 vezes P2 menos 1 5 de frente até o Pk menos 1 dividido aí eu faço o produto dos denominadores P1 vezes P2 até o Pk isso aqui tem que ser igual a 4 beleza então a gente tem essa fórmula aqui então o que acontece esse número aqui tem que ser igual a 4 pra isso acontecer aí a gente tem que ir na seção de análise agora é só você tem que fazer analisar mesmo os possíveis valores pra isso acontecer observe que se eu pegar por exemplo P1 igual a 2 P2 igual a 3 e o P3 igual a 5 estou chutando valores vou testar pra ver o que acontece se eu pego esses valores aqui o que vai acontecer o N vai ser 30 eu vou fazer N igual a 30 que é 2 vezes 3 vezes 5 e aí 30 vezes 2 menos 1 vezes 3 menos 1 vezes 5 menos 1 dividido por 2 vezes 3 vezes 5 isso vai dar quanto? aqui é 30 então aqui 30 corta com aqui então vai sobrar aqui 1 vezes 2 vezes 4 isso aqui deu 8 só que 8 já é maior que 4 então observe que pegando os 3 números primos os 3 menores primos quando eu calculo o valor do φ desse número já deu um número maior que 4 o que isso quer dizer? que esse número N não pode ter 3 fatores primos ou mais você entendeu? porque se tiver mais que 2 fatores primos tiver 3 ou mais o valor da φ vai ser maior que 4 você entendeu isso? desculpa você pode explicar de novo meu fio está aqui em cima de mim aí eu não consegui prestar atenção desculpa viu? ah não sem problema o que acontece é o seguinte eu cheguei nessa fórmula aqui cheguei nessa fórmula então eu vou analisar quais são os possíveis valores para os fatores primos para os números primos que satisfaçam essa condição então vamos ver o que acontece se esse número N tiver 3 fatores primos ora se ele tem 3 fatores primos o N eu posso escrever no mínimo dessa forma P1 vezes P2 vezes P3 onde o P1 P2 e P3 são primos quais são os menores valores possíveis? ah o menor valor possível para o P1 é 2 que é o menor número primo o P2 o menor valor possível é 3 e o P3 é 5 então o menor número nessa forma com 3 fatores primos é o 30 que é 2 vezes 3 vezes 5 ok? se eu calcular o FI de 30 será que esse FI de 30 é maior que 4 ou é igual a 4 né? não é aí calculando usando a fórmula aqui calculando usando essa fórmula a gente calculou que FI de 30 é 8 e 8 é maior que 4 e como 30 é o menor número que tem 3 fatores primos então a gente conclui que qualquer número que tenha 3 ou mais fatores primos o FI desse número vai ser maior que 4 o que isso significa que esse N se FI de N é igual a 4 então esse N tem no máximo 2 fatores primos porque se ele tiver 3 vai acontecer isso aqui o FI dele vai ser maior que 4 entendeu? entendi então a gente sabe que esse N é um produto de dois primos ou é um primo ou ele é o produto de dois primos ou ele é primo e ele é da forma o P1 elevado a 1 P2 A2 então aí a gente divide em casos primeiro se o N é primo a gente sabe que FI de N é N menos 1 então se FI de N é 4 isso significa que o N é 5 inclusive você falou no grupo do WhatsApp que esse valor você encontrou né? isso isso aí eu cheguei beleza agora o que acontece se o N não é primo se o N não é primo essa é a minha maior dúvida que era quando não é primo é então N não é primo então o que ele é? ou ele é uma potência de um número ele é um certo P1 elevado a um certo A1 ou ele é dessa forma ou o N é dessa forma aqui P1 A1 vezes P2 elevado a 2 ou ele é dessa primeira forma ou ele é dessa segunda forma que a gente acabou de ver aqui bom se ele é dessa forma vamos aplicar essa fórmula de Euler aqui então eu só tenho um fator primo vai ser só esse pedaço aqui então o FI de N vai ser N vezes P1 menos 1 sobre P1 isso aqui é 4 a gente está calculando isso aqui bom se o N é isso aqui então vai ficar o N é P1 elevado a 1 vezes esse tembolho aqui né substituir aqui o valor do N aí se eu calculo aqui a divisão esse P1 elevado a A1 dividido por P1 vai ficar o que? P1 elevado a A1 menos 1 vezes P1 menos 1 é igual a 4 então isso significa o que? se eu multiplicar aqui e fazer a distributiva quer dizer que P1 elevado a A1 menos P1 elevado a A1 menos 1 é igual a 4 só que 4 é 2 vezes 2 não é? ou é 1 vezes 4 isso mesmo então eu tenho duas possibilidades para analisar dado essa equação aqui ou esse aqui é 1 e esse aqui é 4 ou esse aqui é 2 e esse aqui é 2 ou esse é 4 e esse é 1 que é o produto de dois números que vai dar 4 tudo bem? e boa ok então o que acontece aqui? agora você tem que analisar cada opção se P1 menos 1 é igual a 4 esse primeiro caso aqui vou tentar colocar aqui um de cada cor esse primeiro caso aqui se P1 menos 1 é igual a 4 isso significa que P1 é 5 e aí se P1 elevado a A menos 1 é igual a 1 então significa que o A1 é 1 porque aí fica 5 elevado a 0 igual a 1 então aqui a gente conclui que o N é igual a 5 esse valor a gente já encontrou aqui pode acontecer do valor aparecer mais de uma vez mas a gente já conhece esse valor agora vamos para o próximo caso qual que é o próximo caso? 2 e 2 então se P1 menos 1 é 2 isso significa que o P1 vale 3 então eu preciso que 3 elevado a A1 menos 1 seja igual a 2 isso é possível de acontecer? 3 elevado a alguma coisa é igual a 2 isso pode acontecer? pensando nos números integros no meu conhecimento pequeno que eu tenho isso é impossível deve ter alguma solução mas para inteiros acho que não não, para inteiros não tem solução se você pensar avançado pode usar logaritmo só que eu estou pensando em números integros então logaritmo não vem nesse caso então aqui não tem solução então esse caso aqui não tem solução e finalmente o terceiro caso é esse 4 e 1 então se P1 menos 1 é igual a 1 significa que o P1 vale 2 2 também é primo então tudo bem até aqui então 2 elevado a A1 menos 1 tem que ser igual a quanto? A4 isso significa como 4 é 2 ao quadrado quer dizer que A1 menos 1 é igual a 2 e portanto A1 é igual a 3 tudo bem? porque aqui 4 é 2 ao quadrado ok? peraí peraí ali ficou 2 elevado a 1 menos 1 pode falar aí é menos 1 para dar 4 certo por que A1 menos 1 igual a 2 por que? só para entender porque eu estou fazendo vira pode falar agora peguei eu estou fazendo isso aqui eu fiz 2 elevado a A1 menos 1 igual a 2 ao quadrado então como a base é igual o expoente tem que ser igual também então A1 menos 1 é igual a 2 tudo bem? pode parar e aí se A1 menos 1 é igual a 2 então A1 é 3 então quem que é o meu N? meu N vai ser P1 elevado a 1 que lembrando que eu estou analisando esse caso aqui que é 2 elevado ao cubo que é igual a 8 opa então a gente encontrou outra solução N igual a 8 aqui a gente encontrou N igual a 5 agora a gente encontrou N igual a 8 tudo bem? então a gente analisou as 3 situações aqui não, o P não ficou tá, a gente analisou aqui as 3 situações então esse caso aqui está finalizado a gente finalizou esse caso aqui tudo bem? e aqui a gente encontrou 5 e 8 agora a gente tem esse outro caso para analisar se N é dessa forma de novo a gente faz a mesma história a gente pega N só que aí eu tenho dois elementos aqui eu vou ter o P1 e o P2 então eu vou aqui N vezes P1 menos 1 sobre P1 vezes P2 menos 1 sobre P2 isso aqui igual a 4 então meu N é isso aqui então vai ficar aqui P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 vezes toda essa conta aqui isso aqui vai ser 4 aí vai ficar de novo essa história vai ficar aqui P1 elevado a 1 menos 1 vezes P2 elevado a 2 menos 1 vezes P1 menos 1 vezes P2 menos 1 é igual a 4 e aí vem essa história de novo a gente tem que analisar os casos possíveis tá então quais são as possibilidades aqui né vamos fazer um risco aqui quais são as possibilidades agora eu posso fazer isso aqui né 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 4 1 e assim por diante aqui tanto faz porque o P1 e o P2 vão ser simétricos então aqui tanto faz fazer a opção 1 4 e 4 1 né mas observe o seguinte veja que o P1 elevado a 1 menos 1 é maior que o P1 menos 1 tá vendo você consegue enxergar isso se o A for maior que 1 né é entendi é um pouco abstrato assim primeira vez não é que é abstrato é simplesmente assim pega o testo 2 elevado ao quadrado é maior que 2 menos 1 4 4 é maior que 1 isso é verdade agora se eu pego por exemplo o P1 eu posso pegar o P1 como sendo 3 3 a primeira é maior que 3 menos 1 3 é maior que 2 então se esse expoente aqui for maior que 1 claro que o 3 elevado a esse valor tanto faz tanto faz aqui o menos 1 não vai ser maior que ele menos 1 então por isso que isso aqui é válido entendeu então por que eu estou falando isso porque o que acontece aqui se eu só apagar isso aqui para ganhar espaço o que acontece aqui se o A1 menos 1 for maior que 1 esse valor aqui vai ser maior que esse esse valor aqui vai ser maior que esse então eu vou poder testar só quando esse aqui for maior que esse entendeu então vamos fazer isso se o expoente do A1 menos 1 é maior ou igual a 1 esses daqui são maiores esses dois aqui são maiores que esses dois então as possibilidades válidas na verdade são essas daqui esse aqui pode valer 4 esses outros 3 valem 1 e esses dois aqui valem 2 e os outros valem 1 então vamos testar essas duas possibilidades no primeiro caso se P1 elevado a A1 menos 1 é igual a 4 isso significa o que? eu tenho um primo elevado a uma potência que dá 4 então esse primo só pode ser o 2 não tem outro primo que vai dar 4 aqui então a base é 2 então 2 elevado a A1 menos 1 vai dar 4 isso cai naquele caso que a gente já fez aqui 2 elevado a A1 menos 1 é igual a 4 então a gente concluiu aqui que o A1 é 3 então daqui a gente concluiu que eu tenho P1 é P1 não que eu tenho aqui que eu tenho que esse fator é o 2 elevado ao cubo menos 1 tá e o P-1 é 1 então tá certo bate com o P-1 tudo bem? tudo bem agora tá fazendo sentido na minha cabeça assim é que é meio complicado mesmo tem um monte de casos pra ficar testando é muito chato fazer assim na raça mas é o jeito entendeu não tem muito o que fazer e aí nesse caso agora a gente tem que analisar o que acontece com o P2 P2 elevado a A2 menos 1 é igual a 1 bom a única opção nesse caso é que o expoente seja 0 porque todo número elevado a 0 é 1 e aí o P pode ser qualquer primo então eu posso fazer se eu fizer o A1 igual a 1 quer dizer o A2 igual a 1 vai ficar assim P2 elevado a 0 igual a 1 então por esse lado o P2 pode ser qualquer número primo mas P2 menos 1 é igual a 1 então daqui então daqui o P2 também sai 4 quer dizer também sai 2 igual ao P1 isso não pode acontecer o P1 como aqui o P1 e o P2 são distintos eu não posso pegar o P1 e P2 iguais então esse caso não tem solução Entendeu? Entendi Agora vamos para outro caso se o P1 e o P2 são 1 são 2 né se isso aqui são 2 então P1 elevado a 1 menos 1 igual a 2 se acontecer isso o que isso quer dizer aqui? que o P1 pode ser igual a 2 o P1 aqui pode ser igual a 2 e para dar 1 aqui tem que ser 2 menos 1 tá? então 2 isso aqui fica 2 a primeira então daqui eu concluí que o P1 é 2 e o A1 também é 2 e o P2 como que eu vou fazer igual ao P2? faço a mesma coisa vou concluir igualzinho então eu posso fazer também agora outra combinação essa é a combinação 2, 2, 1, 1 posso fazer a combinação por exemplo 2, 1 2, 1 então aí deixa eu pegar aqui ó tenho esses valores aqui se eu faço essa combinação quer dizer aqui ó 2, 1 1, 2 se eu faço essa combinação então P2 menos 1 é igual a 2 então daqui o P2 é 3 e o P1 a gente descobriu que é 2 e o A1 é 2 então aqui a gente vai ter que o N é igual a P1 se eu escrever bonitinho pra não ficar dúvida é P1 elevado a A1 vezes P2 elevado a A2 isso aqui então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 que é 12 então N igual a 12 é uma solução ok e aí eu posso fazer um desses valores aqui também valendo 4 né a última opção é justamente essa né se eu faço pego esses daqui e aí eu faço por exemplo esse valendo 4 e o resto valendo 1 então vai acontecer o que? vai ficar aqui P2 menos 1 é igual a 4 então P2 é igual a 5 e aí eu quero que 5 elevado a alguma coisa de 1 então 5 elevado A1 menos 1 quer dizer A2 menos 1 é 1 isso significa que o A1 menos 1 é igual a 0 então A1 é igual a 1 e aqui pro P1 eu posso pegar qualquer valor aqui só que se P1 menos 1 é 1 então P1 é igual a 2 e aí a mesma coisa né que 2 elevado a 1 menos 1 é igual a 1 implica que o A1 menos 1 é igual a 0 e portanto o A1 é igual a 1 aqui é A2 né eu confundo então portanto a gente concluiu que o N nesse outro caso aqui N é igual a P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 que é igual a 2 a primeira vezes 5 a primeira que é igual a 10 então N igual a 10 é outra solução então a gente testou todos os casos aqui nessa primeira opção testou todos os casos desse segundo caso então a gente concluiu os casos daqui agora conclui os casos daqui então portanto as soluções são N igual a 5 8 5 e 8 desse primeiro caso que aqui é 5 e 8 e 12 e 10 10 e 12 do segundo caso então as soluções são essas aqui entendeu? Entendi acho que é é um tramo fazer isso você é louco? Sim dá trabalho é chato inclusive fazer esse problema inverso assim é chato estou torcendo para não cair na prova mas acho que vai cair é eu não sei se vai cair uma questão exatamente assim porque ela é meio trabalhosa para fazer no área da prova mas sei lá talvez aí eu já não sei talvez caia o inverso né calcular FI sei lá calcule FI de algum número sai o do brilhante sai o manjo sai o do brilhante agora isso aqui é fácil agora isso aqui não é tão fácil assim não sim eu achei bem complexo inclusive eu falei faz parte de um problema em aberto que eu citei uma vez inclusive que para quais valores de x existe um n tal que isso acontece que assim a gente sabe que o FI de n é par mas não é todo o número par se eu colocar sei lá se eu colocar aqui 26 pode ser que não exista um n que tenha solução aí para quais valores tem solução e quando tem solução como que eu faço para encontrar esse conjunto aqui sem sofrer tanto como a gente sofreu aqui para ficar detalhando caso a caso isso está em aberto ainda porque se é muito legal se existisse um algoritmo para a gente calcular isso aqui sem ser essa força bruta aqui de testar um monte de casos e tudo mais né mas infelizmente ainda não encontraram se é que existe não encontraram isso é uma coisa que está sendo estudada inclusive que é uma área da teoria dos números que são funções aritméticas funções multiplicativas que a FI é uma função muito importante na teoria dos números e na álgebra também bom então é isso era meio difícil difícil não é até abalhosa digamos assim que uma vez que você pega usa essa fórmula aqui é só testar os casos mas tem muito caso para analisar e isso é chato de fazer entendeu é isso mesmo Douglas concordo com você então é só esse trabalho aí que a gente acaba tendo que pode demorar um pouquinho principalmente se um número for muito grande que aqui quatro ainda não é pequeno mas você pega sei lá 210 e divide em fatores aí vai ter um monte de fatores para analisar aí vai ter mais que dois fatores primos aqui só tem dois para analisar tá vendo porque três já dá errado então dá trabalho dá um trabalhinho mas salvou Lucas brigadão mesmo brigadão então é isso inclusive foi por isso que acho que o professor não escreveu a solução no whatsapp porque ela ia demorar muito ele até escreveu isso não foi? deixa eu ver aqui aqui ó ele escreveu é um pouco chato explicar o argumento e a análise completa no whatsapp né análise completa porque é isso tudo que ele tinha que escrever no whatsapp aí ia dar um trabalho né isso mesmo mas ele escreveu tudo isso você é louco? é então ia dar um trampo ainda mais o whatsapp que não tem o latex não dá para escrever assim de matemática ia ficar complicado é isso mesmo então e outra como eu falei aqui isso aqui o pessoal usa no computador se você pega um programa de computador para calcular isso aqui você pode usar essa fórmula aqui para reduzir os casos porque se n é menor que 64 é só eu testar n igual a 1 2 3 4 5 até se era 64 e ver quais que deu 4 entendeu? para o computador isso é bom por isso que eu até brinquei no whatsapp e falei se for um computador vale a pena testar todos os números e ver porque entendeu? porque para o computador analisar caso a caso assim é ruim ele dá melhor calculando os valores entendeu? mas mesmo assim se o número aqui 4 se for 100 por exemplo ó igual eu fiz aqui ó se for é fi de n igual a 100 olha como fica complicado isso ia ficar 2 vezes 100 ao quadrado isso aqui equivale a 200 ao quadrado e 200 ao quadrado é 40 mil né? então por exemplo o computador tem que testar todos os números de 1 até 40 mil para ver quais que dá o fi de n dá 100 por exemplo porque a gente sabe que eles são menores 40 mil então conforme vai aumentando o número n aqui mesmo o computador vai ficando muito grande o número de casos para ele testar entendeu? então por isso que é meio dispendioso até nessa força bruta entendeu? então tanto dividido em casos que se é pior ainda dividido em casos para n igual a 100 quanto para fazer assim é complicado entendeu? é isso mesmo bom você tem mais alguma dúvida quanto a isso? não é só isso Douglas eu vou eu vou colocar a matéria em dia que eu estou nessa aula ainda o professor eu acho que postou a aula 20 hoje e eu ainda estou nas 18 ah é ele está falando dos inteiros módulo M acho que exclui inclusive essa é a última matéria para a prova eu acho que essa semana eles já inseram a matéria para a prova que a prova não aguento mais que? ah estou sofrendo esse semestre Douglas não aguento mais pelo amor de Deus muita disciplina? não não muita disciplina mas eu peguei duas mano por exemplo álgebra 1 você tem que estudar sempre senão você já era você já fica para trás e eu pego e a disciplina está muito corrida e tem bastante matéria também eu concordo tem muita matéria essa disciplina cálculo 3 eu estou sofrendo para cacete Douglas cálculo 3 cálculo 3 é que assim cálculo 3 é um pequeno problema que tem com relação a como ensinam porque depende de como ensina depende de como eles passaram pode ficar meio complicado e abstrato o professor o professor é muito ruim Douglas ele é muito ruim sabe não é que ele é ruim ele não está nem aí para nós então tipo ele explica para ele não explica para a gente putz é complicado é que assim cálculo 3 é uma matéria muito delicada entendeu nesse sentido inclusive eu lembro que se você pensar no Moodle teve um semestre que a Zaga deu cálculo 3 foi para estatística não para licenciatura eu não sei qual é o seu cálculo é para LIC mas no fim é uma matéria a mesma Green Gauss Stokes é a tríade basicamente é isso o tema de divergência terra gradiente rotacional e faz isso basicamente a emenda geralmente é isso com poucas alterações não é? isso então eu lembro que ela deu uma vez essa disciplina e no Moodle tem as aulas dela eu precisava pesquisar que eu vi uma vez se eu achar se eu achar até essa autorização para ela se ela autorizar até posso passar para você que aí ela explica muito bem a parte de cálculo 3 e tudo e aí eu acho que seria legal você assistir os vídeos para entender a matéria com dificuldade e tudo só que eu precisaria mandar e-mail para ela pedindo então depois eu posso até falar com ela que eu tenho contato com ela eu posso falar com ela sobre isso depois estou de boa Douglas já ajudou para caramba eu vou ter que sair agora depois a gente conversa falou Douglas obrigado ah sim tranquilo sem problema até mais então bons estudos aí boa sorte valeu valeu para você também até vou para a gravação acabei esquecendo de parar a gravação para a gravação para a gravação